Go, 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 see how we be talking, I say no, 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 I saw it Fala meu porra, sejam bem-vindos a outro vídeo Aqui é o meu canal Sobre da Missouza, se inscreve se não é inscrito, deixa o like Se inscreve, se inscreve, me vai me ajudar bastante, se inscreve, se inscreve E o likezão, like, like, like É mesmo, é? E bora lá, vai iniciar o vídeo Eu vou ter que aquele vídeozão de freefana, é o que joga Eu sei que vocês acham que eu sou parecido no Bruno, não sou não, viu galera Que é eu mesmo jogando, é o meu Bruno não E bora lá Tamo descendo aqui na casinha já, né Pra ver o que tem nessa casinha pra nós E essa arminha Deixa eu pegar uns kitzinhos, né, tem 40 Deixa eu não estourar, estourar Não tem ninguém aqui ao redor, não tem ninguém do cara aqui perto, né Vai ter algum capazão na cabeça Deixa eu ver o carrão ali, não Não tem ninguém aqui, não Deixa eu ver aqui em cima Deixa eu ver se vai achar alguma coisa Opa! Um 12 zone aqui Um kitzão também Mas quase não perde sangue, né Desconfronto Vou pegar aqui uma munição PMP Aqui é o mesmo quarto Vou descer Olha o carro maluco aqui É que aparece um Um doido aqui na minha frente Vou deixar meu carro aí Depois vamos pegar Opa! Já avistei uma vítima Número 1 Pra quem não sabe o inglês Número 1, tá bom? Mano! Tem demência? É o que sai, papai Esse cara tá escondendo o avião Vamos brincar de pique, esconde? Vambora Pra cá Tem brincar de pique, esconde Esconde não, que eu vou lhe pegar Esconde não Vai pra cá, fingir que vou Voltei Voltei, ele tá ali Parece Bota a cara Parece 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 Tá lindo Parece 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 Escondendo é mesmo Eu sou procurador Eu sou procurador Eu sou procurador A gente tá aqui dentro Aqui dentro Tá não Na rodeada Tá linda Aqui não Tem que ter cuidado Então faz pra não botar a cara aqui no corredor Eu vou ver Eu vou Vamos ou vou? Vamos ou vou? Vamos ou vou? Eu vou Vou Lá vai Seja quem Deus quiser Bora Mostrar a cara aqui pra mim Mostrar a cara Mostrar a cara Aqui não Mostrar a cara pro pai Mostrar a cara Mostrar a carinha Mostrar a cara 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 que esconde olha só então eu vou ter que colocar na mão vem 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 sai essa capinha só peito capinha 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 foi a moral mandei eu falei mas não quero mas tá quer que não desceu é obediente bichinho mora que vai ver a visão ea que tivesse aqui não tem nada fora a nossa mora isso é um capim doido não se impressiona jogar demais não se pressione é assim mesmo ele quer anos e anos de experiência de treinamento é o que sabe embora embora simbora para o bar bebê cair levanta quem sabe canta vamos embora para o bar bebê cair levanta que tem mais aqui e também jogador de fai fai profissional é cantor chá chá dos caras dos caras para o correio correio não é empresa e repara o set apontando o kit e a seta amarela que não tem ninguém nas bandas baixa 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 agachado agachado aqui na casa é lei também 20 24 livros de 4 agora de 3 a 23 o livro é burro cara que loucura para cá mostra a carinha mostra a carinha daqui o morro do janjão e o congel na mão corre 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 tem gelo pra cá tem alguém pra cá a nossa empresa na mão vou fingir que eu vou embora vou fingir oi voltei achar que eu fui embora o o cogumelo em comum a luz da vida mais a loja da mãe também ele ali ó, opa, tem alguém aqui comigo, eita porra, carai, olha aí o que eu vou fazer, ai é, venha, venha, eita, ah, seu peito, sai, 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 ah, vaza, 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 ah, roubou, mano, ah, seu papaquio, tá vendo, eu só dei peito, mano, cuidado, um carro, eu errei aqui na hora do mundo, mano, ah, mano, o que 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 esse, que o empate aqui, mano, eu nem que aquele cara não acertei nem foi um carro, né, pensou, eu fui um peitão, hein, eu vou pegar uma panela de tapioca, e vamos embora, fingir que eu vou se embora, vamos fingir, fingir, não pode abandonar o posto de batalha, ó, já tem um ali, ó, eita, estão me cercando, a gente vai ficar aqui, ó, olha ali quem vem, olha ali quem vem, ó, vem pra morte, vem, vem pra morte, a morte dá parabéns, o carro aparece, ó, ali ó, o gelinho, ó, ó, vai, chama, vai, tá, 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 toma, 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 isso moleque, aqui, a morte deu parabéns, meu chapa, game over, meu parceiro, eita, moleque, eita, tá lá aqui o kitzinho, né, tá aqui um cara aí, mata aí, se não tem ninguém ali atrás primeiro, o kitzinho, opa, fiz uma dança, ah, não, 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 vamos rolar o kit, rolar o kit, ó, não, 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 não é o indivíduo aqui eu vou pegar emprestado algumas coisas né emprestado emprestado e vamos aqui no morro já estamos aqui em cima do morro já aqui roupa então tentando de completar vamos lá vamos ver o negado treta cuidado não mata nós eu quero é treta um treta cartão aqui na minha frente ali ó mais carinha cadê vai foi virou pó a moleque mora mora para que a frigideira de tapioca na mão e é um gás eita pô corre 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 opa tô vendo a gente ali ó eita o gás sai 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 o vacilo mano o gás pegou bora 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 velocidade velocidade é o extremo corre 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 eita lascou sai 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 morri e morreu morri morri que nem um cocô o vacilo se não foi inesperado o gás não precisa só no gás mas se você gostar deixa o likezão se esses crianças não é inscrito tamo junto hein fui